Música Tarde boa pra me conhecer o amor da minha vida, hein? Oi Tudo bom, não? Tudo jóia Beleza? Beleza, acho que eu vou de algum lugar, eu acho Já me viu? Acho que sim Viu nada, pô, viu na igreja, só se for Pode ser, não sei o que vai ser Com certeza foi, na fila da boação, alguma coisa assim, entendeu? Nossa Como que você chama? Fernanda Fernanda, prazer Prazer Prazer, sou o Reinaldo Reinaldo Conhece? Já me viu? Eu acho que eu já te vi em algum lugar, eu não tô me recordando, mas você não é estranho É, mas eu acho que deve ser coisa da sua cabeça, viu? Sabe por quê? Porque eu era lá do Tocantins, eu mudei pra cá agora, moça Nossa, mas será que a gente se encontrou num sulco, algum lugar aqui? Não sei, eu sei Você sai muito à noite? Eu mudei pra cá tem uns 10 dias que eu tô morando aqui, sabe? Eu morava com o meu avô, a gente cuidava de uma fazenda com uns gados lá no Tocantins E era só eu, de neto, que sobrou, toda a família, eu e meu avô, sabe? Meu avô, infelizmente, não tá mais aqui com a gente E eu acabei me mudando, porque eu não aguentava mais ficar olhando aquele monte de boi, vaca 10 mil boi num pasto assim, sabe? Muito boi mesmo E eu olhava os boi e ficava lembrando do meu avô Falei, eu vou mudar, sabe? Eu vim aqui pra essa cidade aqui E tá gostando da cidade? Tô gostando, uma ótima cidade, viu? Ai, que bom! Pessoal bonito, pessoal legal, simpático assim que nem você Ai, obrigada! Mas viu, você é solteira? Eu sou solteira Solteira Pô, que legal, hein? E você? Ah, eu sou também, né? Igual eu falei, era só eu e meu avô, não tinha mulher, não tinha nada E nós tava aí tentando, sabe? Tava aí, tipo, passeando, sabe? Na cidade E eu resolvi parar aqui, olhar o movimento, pegar um ventinho na cara, sabe? Nossa, gostou, tá calor hoje, né? Tá bem quente, hoje tá um dia bom assim pra pular na piscina, né? Com certeza, eu tava saindo da academia também E tá bom também pra andar de moto, né? Vamos falar bem a verdade? Sim, opa, eu adoro andar de moto Você curte? Eu curto Eu tô com dois capacetes aqui, hein? Tem um aqui que pode ser seu, só você querer Ah, eu acho que eu vou querer, hein? Ah, é? Uma bota dessa, eu que adoro moto, adrenalina Você curte moto? Eu curto Poxa, aí você faz minha cara, hein? Mas já andou numa moto grande assim, uma XJ6? Ah, assim, desse tamanho não Não? Tenho curiosidade A gente podia dar uma volta agora, se você quiser Ah, então bora Mas acho que, sei lá, a gente não tinha que se conhecer melhor? Sabe, de sei lá de que forma, como que eu me expresso melhor assim, sabe? Mas a gente já tá se conhecendo É, é, assim Mas não sei Quantos anos você tem? 28 28? Você tem minha idade, sabia? Ah, é? É, nós foi feito um pro outro, eu acho, hein? Eu acho que nós foi feito um pro outro, hein? Deixa sem graça Você tá sem graça por quê, pô? Eu sei que tô tímida Uma mulher bonita que nem você vai ficar sem graça assim? Você deve, o celular deve tá cheio de mensagem Ai, nem tanto Não? Difícil achar uma pessoa bacana hoje em dia, sabia? Por quê? Ah, os homens não querem nada com nada Eu quero Ah, você quer? Eu quero, eu quero muito Olha só Então a gente pode tentar, né? Quem sabe? Pô, mas eu não sei nem como que eu falo isso Mas nossa, essa boca sua, ela só fala ou ela também beija? Não sei Aí tem que ser Fala e beija? Você, né? É um jogo de conquista Como que eu conquisto sua boca? Ah, você que sabe, ué Como que eu conquisto? Não sei Você que sabe Podia dar uma volta, né? Dar uns beijos, o que você acha? Então, aí sim, a gente vai se conhecendo melhor É, se nós dá um beijo agora, o que você acha, hein? Hummm Não sei Tenta a sorte, ó Tenta a sorte Oxe, mas o que que é isso? Olha, eu não acredito muito em sorte, sabe? Eu acredito em atitude Eu também, tem que colocar as coisas em ação Não, isso também fica só com... Fazer o seguinte Vamos colocar as coisas em ação lá em casa? Vamos Daí a gente se conhece melhor, né? Vamos, então vamos É isso Fica mais à vontade Pega o capacete aí Tchau, moto Vamos Não é? Não é da sua moto? Não, não Aquela ali é do cara que mora aqui na frente, ó Eita, mas por que você tava em cima dela? Você é bonita, né? Eu resolvi ficar ali Mas pra que fazer esse jogo de conquista barato? Não gostei Vamos lá, vamos lá, vamos lá Não Vamos lá em casa, lá, vamos se conhecer Não, imagina Vamos pra ação Que isso? Ação? Não Vamos aqui, pô Aqui a motinha aqui Não, você ficou com a minha cara Você tava do lado de uma moto Só pra se engrandecer com a moto do cara Pode pegar esse capacete, não curte não Por que? Nem pensar Ixi, acabou O que que tem de errado? Não, obrigada Meu Deus Meu Deus Eu sou o rapaz que acabou de conversar contigo ali Você lembra de mim? Viu? Eu peço desculpa se eu te... Sei lá, fiz alguma coisa que incomodou você, sabe? É que, meu Eu tava testando aquela motinha ali, sabe? Do amigo meu E por isso que eu tava com ela E eu tava vendo que, meu Você tá caminhando aqui Seu dia parece que não tá muito legal Você tá brava no telefone O que que tá acontecendo? Ah, coisas da vida Eu vi que você tava aqui no celular Não sei, parece que você tá brava De boa Pô, uma mulher bonita que nem você Obrigada Você tem que deixar o sorriso valorizar você, sabe? Aham Você tá bonita, pô E deixa eu te falar É, que lá que você disse ainda tá de pé Que não rola nós conhecer? Rola Eu tava brava só pela hora, né? Já tava brava? Tá com muito problema? Ah, já passou já Já passou? Tava brava na hora, agora tá Curou a dor? É Então, meu Eu mudei pra cá agora E eu vim de moto lá do Acre Conhece o Acre? Então, eu era de lá, sabe? E, nossa, tive uns problemas lá também Passei uns dias difíceis Eu entendo o jeito que é, né? Todo mundo acha que tem dias difíceis aí, né? Tipo, família Namorada Né? Alguém que a gente tá ficando E, tipo assim, eu penso que A gente podia resolver isso de uma forma legal Eu não sei se a gente se conheceu do jeito errado Sabe? É que eu tô aqui pra, sei lá Eu quero conhecer gente nova, sabe? E eu gostei muito de você Também gostei de você É muito longe onde você mora? Um pouco É? Se você quiser, a gente pode dar uma volta Te dar uma carona até a sua casa Eu tô de moto Tô com os capacetes aqui, entendeu? Ah, vamos, então Você aceita? Eu acho que já caminhei demais já Caminhei bastante? Caminhei demais já Então, eu só não quero te atrapalhar, entendeu? Não, não tem problema, não Já se acalmou, pelo menos? Acalmei Tá mais calma? Aham Pô, a mulher bonita que nem você Não ficar estressada é complicado, sabe? É Você tem tudo pra ser uma pessoa Nossa, você é muito bonita, sabia? Obrigada Você é solteira, né? Sou Solteira, né? Você é muito gata, meu, sabia? Eu amo mulher morena, sabia? Mulher morena pra mim é tudo É tudo Mulher morena pra mim Deixa eu te perguntar Você tem medo de andar aqui ou não? Não Não? Então Vamos lá, então Sobe aí, ó Essa moto aqui Eu ainda nem coloquei placa nela Acredita? Hã? Ainda nem coloquei placa nela Então Vou colocar a placa nela ainda, sabe? Mas eu tava aqui pensando, sabe? Que tipo de lugar Que você acha que daria pra gente ir? Né? Que tipo de lugar Você acha que daria pra gente ir, sabe? Ah, não sei Qualquer lugar pra você tá bom? Qualquer lugar pra você tá bom? Eu só Pensando o seguinte, sabe? De... Meu Eu acho que assim Pra gente andar A gente teria que pensar Na seguinte coisa, sabe? Tipo assim Deixa eu ir pra trás aqui Porque senão eu vou escorregar aqui no barro Aí que eu penso o seguinte O que você acha? Eu tenho uma proposta, sabe? Pra andar comigo Você tem que escolher Ou você dá Ou você desce Sabe? Ou dá ou desce Porque É complicado gastar gasolina E também depois a gente Né? Nem se conhecer melhor O que você acha? Não dá ou desce? Ah, eu dou então Você dá? Então pode ir pra qualquer lugar É, vamos Ah Mas meu Sabe o que eu penso? Penso que assim Acho que também não Melhor não, sabe? Acho que Desce aí da moto, por favor Vai Desce da moto, viu? É que assim Meu Dá meu capacete Fazendo favor? É que tipo assim Mulher interesseira pra mim Não presta Sabe? E você E você, meu Você veio decidir Só por causa que eu troquei de moto Então tipo assim Acho que é melhor você Continuar sua caminhada E se seu dia tava estressante Acho que Acho que é agora, entendeu? Acho que agora piorou Então Você fica aí Porque você é muito interesseira E você não vai dar nada Hoje você vai dar É caminhada aí no lago Mano do céu Ai rapaziada Vou dar ou desce Então eu dou Que que é isso, moleque? Fica aqui Fica aqui Oi moça Oi Boa tarde Tudo bom? Tudo bem Prazer Meu nome é Crodofreudo Prazer Eu morava ali no É Crodofreudo Como que você chama mesmo? Rafaela Ah é? Prazer Rafaela Viu? Eu morava no Acre E eu mudei pra cá agora Sabe? Já foi no Acre? Não Você tinha que ir lá conhecer Qualquer hora Então os dinossauros Da hora lá Pra não andar Mas aí Eu mudei pra cá Agora eu não conheço nada Aqui, sabe? Eu mudei essa semana Eu vim de moto De lá aqui Entendido? Você tem coragem De andar tudo Você é de moto? Com essa moto aí? Não Mas isso aqui aguenta Isso aqui aguenta Eu acho que não Quantos anos você tem? Tenho 22 Nossa Você é novinha, né? É Caramba Mulher bonita dessa Você é solteira? Não sou Solteira? Ah Meu O que tá fazendo aqui agora? Não, tô dando uma caminhada aqui Só caminhando? Aham É Você não tá afim de tomar um sorvete? Conversar um pouquinho? Meu Como eu mudei pra cá agora Eu não conheço ninguém, entendeu? Então eu queria fazer amizade assim, sabe? Aham Mas então É que eu tô um pouco atrasada É? É Você não quer passar seu número pra mim? Ah, não Moço Não vai dar assim Sério? Sério Pô, vamos dar a volta Essa moto aí? É, o que que tem? Eu não Olha pra mim, moço Ah, uma mulher é um desse, né? Então, você acha que eu vou andar nessa moto? É, não sei Achei que você Esse capacete deve ser roubado Por quê? Como capacete bonito desse Andando numa moto velha dessa? Não vou não Vamos dar a volta Passa o telefone então Não Só o telefoninho Não, amor Passa o númerozinho pra mim O WhatsApp Não, deixa pra próxima, tá bom? Então beleza, né? Não Beleza Oi As duas são, na verdade Essa aqui é do meu funcionário Eu queria andar naquela, mas Nessa moto aqui eu quero dar uma volta Nessa moto aqui eu quero dar uma volta Nessa aqui você quer andar? Nessa eu quero Mas por quê? Porque eu não vou de vontade de dar uma volta Ô, cê viu, né? Nessa moto aqui eu quero Ah, mas quem que é ele? Vai se fuder É o meu funcionário Tá tomando carro de cana ali Ah, eu nem tô falando com ele Eu tô falando com você Ah, cê quer andar aqui cê quer? Quero Aqui eu quero Ah, para Não, só cê não é for nessa Não, nessa daí eu vou Alô, Leandro Não quer andar no titã, Leandro? Ah, vai Eu nem tô falando com você Você quer ir mesmo? Quero Certeza? Só uma minutinha Você quer meu número? Eu passo o meu número Você quer passar seu número pra mim? Eu quero Ah, não sei se eu devo passar meu No contato pra você, sabe? Por quê? Sabe? Eu acho que tipo assim Você é muito interesseira, né? Eu interesseira? É, você não quer andar aqui? Sabe por quê? Por quê? Por quê que tem aqui de errado na moto? É porque eu sempre tive vontade De andar numa moto dessa É meu sonho É, olha Só hoje eu vou levar você pra dar uma volta Tá? Vem aqui Pega aqui Aqui, ó Desse lado aqui, ó Aqui, ó Pronto, deu uma volta Deu uma volta Deu uma volta Fica aí Que você é muito interesseira, viu? Vai ser Ah, dá-lhe Aí Maluco, engraçado Oi, caramba, mano É cada uma, velho Tá maluco, tio? Oi, tudo bom? Bem, e você? Bom Como que é seu nome? Meu nome? É, te conheço de algum lugar, meu Será, moço? Sério Como que você chama? É? Nossa, eu te conheço, meu Será? Conheço, não é possível De onde? Ah, não sei Você tava passando aqui por aqui Eu ouvi você aqui num ponto Falei, meu, vou ali conversar com ela Com mim? Porque essa menina não me é estranha Nossa, moço Será? Você tá solteira? De onde você me conhece? Eu não sei Você tá solteira? Sim Então, acho que eu conheci uma Mas namorava Você namorava? Namorava Ah, então você tá solteira Solteira mesmo, então Graças a Deus, né? Você tá indo pra onde? Tô indo na casa de umas amigas É? Vai dar um rolê hoje? Sim Vai estar, né? Tá certo, né? Nem chama Vamos Vamos Quer que eu te levo lá? Ah, moço Capaz Vai te incomodar Que que é isso? É, vai me incomodar, não Ah, imagina Quer a carona? Aqui, ó Tô com outro capacete Acabei de levar um amigo meu embora Mas você não vai fazer nada? Hã? Você não vai fazer nada? Tipo? Ah, eu não sei Ah, se eu tô ocupado agora? É Não, tô de boa Certeza, amor É, então Eu morava com o meu avô, sabe? Ele era fazendeiro Daí ele morreu Agora eu cuido das coisas que sobrou Nossa É, daí fica aí Dando roda de moto Mas eu moro aqui mesmo? É, daí Oi? Você mora aqui mesmo? É, eu moro perto do Igapó ali Na verdade, tipo De frente pro Igapó, né? Ah, entendi Que legal É, então A Renata aí agora Mais tarde, não sei Acho que Vou pra balada Não sei, talvez Nossa, vamos fazer alguma coisa Não, mas Então, mas e agora? Você quer uma caroninha? Você pega meu telefone, né? Ah, moço Mas eu nem te conheço Passa o seu telefone pra mim Passo Fala aí pra mim Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Deixa eu desbloquear aqui o negócio Tá, qual que é o seu telefone? Uhum Tá Beleza, então Deixa eu salvo Qual que é o seu nome? Você nem me falou seu nome O meu? É Pedro Ah, tá O meu é bonito Bonito, né? Você não tem namorada? Nome do seu futuro esposo, será? Você não vai aceitar minha carona? Não sei, sabe Daí depois na conversa Não vai me atrapalhar, não Relaxa Tá bom Vamos Vai me atrapalhar no quê? Deixa eu só abrir aqui Nunca subiu ninguém na garupa dessa moto Só meu amigo mesmo Vem Vem Você não tem medo não, né? Não Não? Não Beleza Segura aí Então vamos Tá de boa? Já andou de xijota antes? Oi? Já andou de xijota antes? Não Não? Vamos que vamos Você não tem medo mesmo, né? Não, eu não tenho nem o ponto Nossa, essa moto é muito louca, né? Eu peguei ela hoje Nossa Peguei ela hoje, essa moto Escuta o barulho dela Oxi O que aconteceu? Não tá indo? Não Mano Mano Fica com a moto aí, fica com a moto aí Fica com a moto Tchau Isso aí vai ser correndo É sério? A polícia vai chegar aí agora Oi? Meu, será que não vai ligar esse negócio? Bloquearam no rastreador, velho Você não vai querer ir comigo? Você não vai querer? Ué, você vai subir aqui na garupa Será que você não pode comprar uma? Você anda de ônibus Ficou com medo, né? Você vai a pé? Você vai continuar a pé o trajeto? Vou Tchau Tchau Isso, interesseira aí Eu tava brincando com você A moto não é roubada não Agora eu vou te avançar Vai, vamos, vamos, vamos Brincadeira? Você acha que eu vou te levar? Você é mó interesseira Você não quis eu na tua 10 Você acha que eu vou levar agora? Vai dar aí Você gosta de moto barulhenta? Curte moto barulhenta? Gosta? Não É Sei bem que gosta Essas interesseiras Eu vou te contar aí, mano Essa aqui mal sabe O que eu pretendo fazer com ela Essa aqui eu vou deixar lá em marco Deixar lá em Marte, meu amigo Deixar lá em Marte essa mina Deixar lá em Nárnia Vai ficar em Nárnia, parceiro Você é louco? O negócio faz barulho demais Tá de boa aí? Tá? É, o negócio é ré Interesseira, filho Passa mal Essa vai se dar mal Essa vai se dar mal Vocês vão ver se não vai Vamos, irmão Vamos sair Aqui é a saída de Londrina Tá? Só pra avisar Estamos pegando a saída de Londrina, amigos Vocês estão achando que a porra vai ficar séria? Vai ficar muito séria, irmão O negócio vai dar ruim aqui Completamente Com essa mina aqui Vocês não fazem ideia O sinaleirão vai quebrar nós É aqui mesmo Segura, novinha Segura porque Segura e estica as canelas Porque hoje você vai andar, filho Hoje essa mina vai andar Ela jamais vai querer pedir pra alguém Buscar outra moto na vida Tá de boa, hein? Hã? Tá? O bagulho é doido Vamos com a minha netinha Aqui, vai, filho Com a minha netinha dos murangos, parça Vamos, tiozão Vou ter que deixar essa mina lá na frente, tiozão Tiozão, né? Tá na luta, tiozão Segura Essa gosta, hein? Essa gosta de acelerar, enfim Mal ela sabe onde que ela vai ficar Mal ela sabe Vocês vão ver O que eu vou fazer Estamos saindo de Londrina, mano Estamos saindo de Londrina, rapaziada A coisa vai ficar feia por aqui, hein? A coisa vai ficar preta O bagulho vai ficar louco Vocês vão ver o bagulho ficar louco aqui Eu vou deixar lá na saída de Londrina, mano Vou deixar lá numa baixada ali embaixo, tio Que o bagulho vai ficar moço Pro lado do São Vinícius Ele nunca mais vai querer esnobar ninguém na vida, tá ligado? Nunca mais vai querer esnobar ninguém Interesseira? Aqui no canal, vocês tá ligado o que nós faz, né? Tá louco da cabeça, tio? Tio, o abelho é doido Não pode dar mancada com nós, não Mandou buscar a Today É um abraço Já vai ficar logo aqui, ó Quer ver? Logo aqui mesmo, ó Ai, caramba, não dá pra entrar aqui Deixar esse caminhoneiro aqui, ó Fica vendo, fica vendo, fica vendo Interesseira, se dando mal Em 3, 2, 1 É aqui, ó Desce um pouquinho aí Pera aí que aconteceu um negócio aqui Desce, desce, desce E não aconteceu um negócio aqui na moto Eu não sei o que aconteceu aqui, meu A moto tá esquisita Olha ali pra mim Tira o capacete pra você olhar Tá vazando o negócio ali, não tá? Não Não tá? Olha ali, olha ali mais baixo Fica aí, ó Pra você largar a mão de ser trouxa Você não mandou eu buscar a moto? Aqui, ó Busca aí Tá aí a pé Fica a pé aí, ó, interesseira Interesseira Fica na porta E eu quero ver como que ela vai arrumar um ônibus, tá ligado? Pra ir embora daqui O bagulho vai ficar louco pro lado dessa menina Como que ela vai vazar daqui, tio? Como que essa menina vai embora? Não é problema, meu Fica na bota Interesseira, quer tirar os outros Fica na bota, tá ligado? Aí fica na bota Fica na bota Fica na bota Fica na bota, tá ligado? 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 Tchau.